Já tá na sua tela, vai começar os Picks e Bans, é o momento de escolha, a gente espera algumas mudanças agora, então vamos que vamos, Picks e Bans na tela, Tinha. Tá então, JDG do lado azul, como nós comentamos, eles têm o poder de escolher agora nessa terceira parte do lado, o Sunning no lado vermelho, o Bans de Camille não mudou, é um Bans fixo pelo jeito da JDG, então já retirado, e agora o Bans de Orne, que também não mudou muito por parte do time da Sunning. JSTV. Vamos ver como é que vai mudar, né, porque há expectativa sim, né, de mudar, como a gente tava falando, por conta da alteração dos lados, por mais que a gente não veja tanto Bans mandatórios do lado vermelho, aquela coisa que a gente já teve em diversas edições de Mundial, em diversos outros Picks aí no decorrer da nossa história, mas pra mim o indicativo é de que sim, mude, o Meloni já até observou, essa escolha, o Ban da Nidalee é um dos Bans que poderia sair por parte do time da JDG, e você mudar um Banzinho que seja em seis, já muda completamente a cara do que a gente tem aqui do draft. Graves, então, já é o primeiro Ban diferente aí, né, dos seis primeiros que nós já estamos acostumados, foi o first pick nas duas partidas por parte da Sunning, a Nidalee agora aparece banida novamente, mas do lado da Sunning, continua do lado vermelho, mas é a Sunning que tira agora, e o TF foi o Ban que mudou, o TF foi o Ban que passou e, pelo que parece, será a primeira escolha da JDG, GSTV, gosta da escolha de TF assim no first pick? Gostei, é um campeão que a força dele a gente já tá vendo muito bem aqui dentro do Mundial, talvez aí a preocupação dele é como que ele vai encarar a própria Zoe aqui na Rota do Meio, que é a escolha que a gente já setou como uma escolha forte na série, o Galho a gente já viu que é difícil de encaixar contra o Twisted Fate Fate, então é bacana de ver que o Ban realmente era uma prioridade, e por mais que, pra mim, foram direcionando pra Lilia, eu acho que é inteligente também da parte da JDG de deixar passar, porque o Softman tem outras tantas escolhas de caçador, que pra mim, teoricamente, não precisava realmente vir a Lilia, como realmente não vem a Kit. Tá aí, então, nós temos a escolha do Kindred, né, os Kindreds que ganharam muita força durante até a fase de entrada, aparecendo agora nas séries melhor de 5 também, estão ganhando seu espaço, vai mostrando um Xin Zhao, muda pro Licin ali o Canavi, teremos, quem sabe, um match-up inédito nessa série na Selva, teremos, o match-up será inédito, né, mas a Lilia continua a aparecer pro Canavi, terceiro jogo, terceira partida de Lilia, e agora, quem sabe, garantir também a Leona, que foi um dos grandes diferenciais aí na série. É, por mais que eu, assim, concordo, eu acho que, ao mesmo tempo, eles estão preocupados, talvez, com o que vai vir na segunda rotação de Banz, em como que o time da Sunning pode fechar o leque dos atiradores, esses dois, né, são realmente duas escolhas importantes, tanto o EZ como também a Ashe, e seriam Banz, eles iam ter que acabar vindo de novo pra MF, então eles mudam um pouquinho essa prioridade, que eu concordo com o que você tá falando, e se a Sunning não escolhe agora a Leona, eles banem agora, eles banem a Leona na próxima rotação, e acaba vindo o Galho, curiosamente, porque pra mim, a gente já viu, pode ter sido mais lá atrás no Mundial, mas a gente já viu que o Galho contra o TF é de novo pressão que o Galho toma, a gente tá falando sobre essa pressão, pressão de rota do meio, teoricamente, aqui o que a gente tá vendo, é de novo um jogo que a JDG vai ter pressão na rota do meio. É, vamos ficar de olho então, pra ver se a Gal dessa vez consegue exercer novamente a pressão, o TF contra o Galho, a resposta do Galho pro TF já é bem comum, voltamos aos Banz, Renekton então aparece agora retirado, o Zoom também vai ter que jogar com um campeão novo aí na rota superior, Jax, também então agora do Bim, retirado, MC, será que, você acha que vale o pena um Banz de GP, de STV? Bim jogou duas vezes com o GP, uma vitória, uma derrota? Olha, nesse ponto, eu acho que vale sim, porque como eles estão indo pra Banz da rota superior, eu acho que é um campeão que pode aparecer na mão do Bim, e eles já baniram também a própria Camille, como eu falei, eu tava até com uma expectativa tipo que o Banz fosse na Leona, acabou acontecendo, né, a Sunning prefere banir agora pra rota inferior, mas eu acho que pra JTG o mais inteligente é continuar fechando o leque do top laner adversário, porque ele tem o last pick, então essa próxima escolha, a quarta escolha aqui, é um suporte, e aí eles vão ter o last pick pra escolher esse matchup aí da rota superior, que o Zoom tava bem confortável em jogar com o Renekton, mas agora sem o Renekton fica um pouquinho mais difícil. Ainda tem o bardo dos suportes passando, né, uma grande prioridade que nós vimos aí, sendo utilizado pelo Sword Art, e um grande pick do Lumau, e tá aí, garantindo então pelo Sword Art agora, bardo DIN na rota superior, desculpa, inferior, e agora JTG tem as suas duas últimas escolhas pra fechar a composição. Vai aparecer no Volibear, Volibear é esse que o Zoom já utilizou, né, durante esse Mundial, um pick também muito forte aí do time da JTG, e falta somente o suporte, quem será que o Lumau, com quem será que o Lumau vai jogar? É, e tá aí agora aparecendo o Pantum, né, e foi locado, uma escolha que a gente tá vendo aparecer bastante, principalmente entre os times coreanos, né, os times que também quiseram optar por uma participação, por uma atividade mais agressiva aqui no Mundial, mesmo a Team Liquid, quando percebeu que era pra jogar o World, que o jogo tinha que ser feito cedo, é o principal campeão, acho que foi tomando essa dianteira aqui no nosso Mundial, então acaba aparecendo, dá essa deixa, esse indicativo que a JTG vai querer jogar cedo, que eles têm uma globalidade forte também, vindo do TF, vindo do Pantum, e acaba fechando essa composição do time da Sunning, com aquele GP que a gente já vinha falando, um matchup aqui que a gente teve durante o Mundial, então vamos ver como é que ele se sai, porque eu acredito aqui, Tichinha, que a JTG foi afunilando pra isso, do mesmo jeito que a gente falou, olha, a ideia que o BIM vai escolher o GP, eles também sabiam, então eles já pegaram esse Volibear sabendo ou pensando que a principal escolha que viria agora era o GP mesmo. Com certeza, né, tinha essa leitura o time da JTG, e o que eu gosto dessa composição da JTG é que é muito controle de grupo em alvo único, né, o Pantum, o TF e o Volibear, se eles escolhem um alvo, se eles encontram um alvo pra realmente finalizar a Gruntar, são três controle de grupos, assim, fáceis de acertar, talvez o mais complicado seja, claro, o do TF, né, pra pegar a carta ali, mas, de resto, sabe, muito simples de encaixar o combo de controle de grupo em um alvo e eliminar, então acho que a JTG vai jogar muito em cima disso também, viu, Gruntar? Pois é, esse GP por parte do BIM já virou counter de tudo, né, ele só joga de BIM, pega o BIM o tempo todo, então o adversário já sabe, eu acho interessante pela JTG, porque eles, de novo, armam a pressão que a gente viu no primeiro jogo, o Pantum vai poder pressionar, o TF vai ter a prioridade, a Lilia vai invadir, e o Sunni, eu sinto eles com esse galho, de novo, sem ter uma grande opção pra poder atacar, pra poder agredir o GSTV. Concordo, é uma das coisas que a gente tinha apontado, né, a gente já tava falando, desde ali do primeiro jogo, como que o galho, ele joga pra cima, ao mesmo tempo, eu acho que a equipe da Sunni se mostra um pouco mais tranquila de jogar dessa maneira com o galho, de jogar sem tanta iniciação, mas são tantas coisas, sabe, Gruntar, que a gente já vem apontando que o galho não tá tão legal, que a pressão da rota é não ter uma composição pra ajudar tanto, mas aí você vê que no jogo anterior ele tinha uma composição melhor no time da JTG, e mesmo assim acabou sendo derrotado, então acho que a gente tá criando muitos pontos de crítica aqui. Entretanto, não vou dizer que é impossível o galho ganhar, claro que não, ainda é uma das escolhas fortes aqui do Mundial, e por outro lado, o Angel tem que ter todas essas fraquezas na cabeça pra tentar não ser explorado nos pontos fracos aí do campeão. Não, a gente fala muito assim, a gente sabe que o campeão é bom, sabe que ele tem o seu forte, é que a gente quer ver alegria e ousadia, e o galho não é tanto assim, não consigo ver o Midlanger fazendo jogadas tão decisivas, com esse campeão. Não, dá pra fazer, né, depende de como você executar, dá pra fazer, o Tiovi mostrou durante o Mundial aí também muitas jogadas decisivas, infelizmente não funcionou tanto pra ele nessa fase final, mas eu entendo, eu entendo o seu lado, não vai criar como uma Zoe, como uma LeBlanc, como o próprio TF, que joga mais pra frente, o galho tem muito da resposta, principalmente por conta do Ultimate, que ele precisa de alguém pra ultrar, de um lugar pra chegar, não é muito só dele realmente pra criar a jogada, mas eu ainda tô com o meu pé travado e firme no galho, gosto bastante do campeão, pode ser que nessa série continue dando errado, mas ainda acho ele um pique bem forte nesse momento, Gruntar. A gente vai ter a resposta disso tudo já já, meus amigos, porque os times e as composições estão definidas, daqui a pouquinho a gente vai pra Summer's Rift pra ver o que acontece nesse terceiro jogo, é um jogo muito importante, porque o time que vencer dá um passo à frente, se aproxima de fechar a série, você fica aí num match point daqui pra frente, então vamos que vamos, Summer's Rift na tela, a JDG agora vai jogando do lado esquerdo do seu monitor aí, jogando de azul, enquanto a Sunning pela primeira vez do lado vermelho, temos um jogo, Tichinha. Temos um jogo, e nós temos a grande diferença, o Iagal nos dois jogos que ele jogou ali com o galho, ele veio de Predador, na partida passada, desculpa, o Angel, e na partida passada o Iagal, opa, tem briga nível 1, só Fimi já tomou muito dano, mas o Iagal é obrigado a usar o Flash, eliminado pelo Bim, já veio o time da Sunning com esse Fush Blunt, vai garantir outro, é um Double na mão do GP, o Bim já começa muito, muito forte, Shenzé Bim é o nome dele, 18 anos com Double Kill na mão de cara. Vamos pro próximo então, grutar, vamos pro próximo, vamos deixar o 2x1 Sunning, que vantagem, que começo de jogo absurdo pra esse GP, você não espera com o GP, com um minuto de partida, sair com dois abates e voltar de fulgor pra rota, ele tá de fulgor, ele tá numa vantagem muito absurda nesse momento, tiraram o Flash do Iagal, espere uma jogada forte da Sunning pra cima do Iagal nesse começo de jogo, esquece, eu ia falar da mudança de runa, que o Angel vem de Predador, e o Iagal quando tava de galho veio de livre de feitiço, mas esquece tudo isso, grutar, esquece que o jogo agora é na mão do cara, desse aí ó, do Bim. Meu amigo, o time da JDG tentou uma barotagem, o problema é que o Lumal ficou chocando uma sentinela o tempo todo, e quando eles foram, a Sunning sabia exatamente o que precisava pra poder vencer aquele confronto, nível 1, muito favorável pro time da Sunning, e aí ó, olha o prejuízo que o Zoom já toma, Tixinha, acabou né, acabou o topo. O Zoom tá falando, ah beleza, eu tenho que vir com o Dora, um caratel de fulgor, valeu time, obrigado hein, começou uma rota legal pra mim, não tem muito como o Zoom segurar, vai tomando muito dano, muita pressão, fora experiência, vantagem pro Bim, a JDG vai ter que tentar retomar esse jogo do outro lado do mapa. E tá aí o Lumau tentando fazer isso, já foi pela frente, deu muito dano e garantiu espaço pro Locken poder bater, o grande lance é que a JDG agora vai ter que trabalhar do outro lado do mapa, o topo tá numa situação muito difícil, e esse GP tem a tendência de ser muito impactante daqui pra frente na partida. Vamos acompanhar como que a JDG vai realmente responder, a gente comentou tanto sobre as pressões que eles tinham nas rotas, a pressão do GP, essa chegada do Pantheon muito forte, o espaço que o Canavi poderia ter com essa lília. Vamos ver a movimentação do time da JDG pra ver se consegue recuperar um pouquinho e fica a dúvida aí no topo. Vale a pena tentar ajudar o Zoom ou deixa ele se virar, Tixê? Não, acho que vale a pena, com certeza, sempre é importante, mas tem que ser bem trabalhado. Se você chegar errado, o Bim vai sair com mais abades no jogo, daí o Sofmi agora pode dar toda essa proteção também que o time da Sunny precisa. Mas sempre vale a pena, ainda é o momento, Gruntar, que não está impossível de ajudar, está bem na mão do Bim, mas não está impossível de você conseguir ajudar ainda mais sem um setup no nível 6 forte, né? Do TF chegando lutado, do Lumau chegando lutado e muita coisa pra cima dele. Sword Art estava viajando, foi travado o Lumau, vem chegando o Sunny pra fazer esse counter na chegada em cima do Sword Art. O Iagal pode ter ficado pra trás, pode ter ficado desprotegido. Está em cima dele, o Sofmi. Não consegue eliminação. E escapa passando a mão no trigo, Iagal. Ele não tinha flash e o time da Sunny quase pega esse abate. E eu achei que o Sofmi ia conseguir o abate porque ele tem o flash com seus Kindred, então faltou um pouquinho ali pra não conseguir partir pra cima do Iagal, porém o Iagal segurando a carta dourada também era meio perigoso. Se ele entra no range da torre ele poderia ser eliminado. Vantagem total pra Sunny. A Sunny nesse começo sendo agressiva que resposta do Angel. O Sword Art abriu ali o tobogã, ele escorregou, vieram dois atrás dele e o Angel fez a linha de frente com o Galho, ganhou o tempo necessário e garantiu o espaço pra poder deixar todo mundo ali com vida e principalmente salvar o Sword Art. Continuamos 2 a 0, Bruntar. Podia jurar que o Sword Art ia morrer. O time da JDG tinha armado uma arapuca ele caiu direitinho mas magicamente ele viajou pra segurança e o time da Sunny se segura, tá na frente, tem vantagem, o topo uma vantagem muito grande do BIM 37 a 18 no farm ele com aquele início aquele double kill o fulgor que você apontou logo de cara que ele conseguiu comprar deu muita segurança e muita vantagem pra ele poder avançar e botar pressão pra cima do Zoom. O Zoom que teve que voltar à base e já gastou o teleporte e agora tá voltando a petinha. É, agora precisa voltar correndo ali com o seu Volibear vai acelerar muito a força da Trindade pro BIM vamos ver como ele já tá dando o seu primeiro recal também agora farmou bem demais como você falou a jogada é pra cima do Sword Art o Sword Art está sem flash e tá morto agora. De novo pra cima ele tenta viajar mas dessa vez ele vai viajar morto pra base o time da JDG consegue finalmente o pick-off que eles vinham esperando que eles vinham tentando em cima da movimentação do Sword Art e que timing né o Sword Art tá quase voltando o flash agora ele poderia esperar um pouquinho pra sair pra colocar essa sentinela acabou não conseguindo o JDG vai se recuperando abate na rota inferior ritmo pro Ezreal enquanto isso o GP lá no topo já voltou de fago agora então tá chegando aí próximo da sua força da Trindade o Lomar agora vai ser pego foi a vez do Lomar de ficar e a vez da Sunning garantir eliminação na mão do Sofimi eliminação importante que vai dar um dragão pro time da Sunning é porque depois do pick-off da JDG a JDG foi meio que resetar o Locking foi pra base né o Zoom já tinha voltado pro topo sem teleporte então assim não tinha muito como aproveitar dessa jogada agressiva o Lomar ficou muito pra dentro da cell ficou muito avançado meio que sozinho mesmo ali e se você percebeu ali foram 5 jogadores da Sunning que participaram nessa luta porque ainda teve o ultimate do Bean é uma luta importante que dá não só o Abate como o Dragão e agora o Arongueja pra dominar o Hill então quando a JDG parecia que ia se recuperar com uma boa jogada a Sunning vai lá e não deixa isso acontecer deu mole aí o time da JDG a Sunning não tem nada com isso pega mais e mais vantagem agora eles tem o primeiro grande objetivo o primeiro objetivo permanente digamos assim do jogo que é o Dragão da Montanha o próximo dragão é o Dragão do Oceano significa que a alma vai ser diferente nessa partida a gente teve duas almas do Oceano nas partidas anteriores dessa vez ou vai ser infernal ou vai ser um Dragão das Nuvens vamos ver se o time da Sunning não torce pra um Dragão Infernal por exemplo pra ter esse dano aumentado essa explosão até mesmo das Nuvens pra você ter Kindred Galho lutando Bardo também lutando cada vez mais durante o jogo seria um Dragão acho que importantíssimo pra aparecer pra você poder fazer o stack menos pela alma e mais pelo Dragão em si muitos Pings do time da JDG em cima do Bardo do Sword Art que na minha opinião é fazer uma série muito boa até agora o Sword Art vencendo os grandes destaques da Sunning nós teremos aí talvez a força da trindade mais rápida desse Mundial porque o BIM tá quase chegando nela já, Gruntal vou aproveitar pra chamar o GSTV aqui pro nosso confronto pra que ele possa desvendar o caminho dessa partida tanto pra Sunning quanto pra JDG GSTV tá por aí, meu amigo? opa e desandou, né logo no começo o jogo deu uma desandada complicadíssima, né duas eliminações pra qualquer jogador pra qualquer lado faz muita diferença de early game inverte completamente o que a gente tem de expectativa de rota, de matchup de selva, de tudo até o flash do Iagal já muda muito que a gente viu que a gente podia esperar nos cinco primeiros minutos desse matchup da rota do meio a gente viu também a JDG tentando construir ou quebrar essa vantagem do time da Sunning lutando que é a maneira com que eles sabem voltar no jogo eles estão atrás vamos lutar vamos tentar criar uma luta vamos tentar criar uma vantagem indo pra cima colocando um jogador a mais lugar e tentando lutar pra conseguir essas vantagens por mais que tenha começado bem ruim mil de ouro de vantagem aos nove minutos não é tanta coisa e foi também o dragão então acho que ainda tem jogo pro time da JDG mas eu acho que eles não vão parar de lotar e eles tem que evitar o GP, Grutar vamos ficar ligado porque o Sword Art chegou achei até que ele não foi tão ousado assim tinha uma possibilidade de eliminar o Zoom agora a JDG se posiciona pra poder fazer esse arauto deve ser uma disputa interessante o Sofimi tá por aqui o Sword Art rodou a gente tá vendo o Angel se posicionar vai ter briga por esse arauto é uma briga importante pode mais uma vez definir o rumo da partida a Sunning se fecha quer esse arauto a JDG é obrigada a recuar não tem tanta pressão assim não tem vantagem no jogo aparentemente esse arauto vai ficando pro time da Sunning mas o Lumau tá posicionado o Caraví vai tentar um roubo por ali meio despretencioso e o arauto tá na mão do time da Sunning não tem como a JDG lutar e a Sunning já sabia desse arauto por isso que o Sword Art não foi tão a fundo como você falou na rota superior ele podia ter feito o Tobogã chegar pra tentar eliminar o Zoom mas eles queriam o reset do Bin pro Bin voltar com a força da Trinade agora é dive no Zoom o Zoom usa o ultimate pra poder escapar lá de longe o Huan Feng abre o seu ultimate o Zoom tá praticamente eliminado tem que gastar o flash tem também o Arauto por aqui que armou bem na torre ela vai pro chão e a Sunning avança na partida é isso jogada rápida da Sunning agora entrega ouro pro Huan Feng pro Sofmi também então uma jogada muito bem efetiva usaram bem o Spike a vantagem que eles tinham no Bin pra dominar o objetivo e depois olha quanta sentinela tem no mapa na parte do Arauto do lado da Sunning é muita visão e usam esse Arauto agora pra empurrar e destruir a primeira torre do jogo nós temos aí a diferença de ouro 4,400 na mão do Bin 2,900 na mão do Zoom é brincadeira o cara fechou a Força da Trindade com 9 minutos é muita vantagem o GSTV tinha comentado até pouco tempo não tinha esse destacamento tão grande entre os times mas agora com essa torre com as barricadas que caíram o time da JDG tá 2 mil de ouro atrás já é uma situação terrível principalmente se você considerar a vantagem que o Bin tem em relação ao Zoom o resto do time também não tá conseguindo rodar aquela pressão toda que a gente esperava do TF jogando junto com o Lumal deixando o Canavi livre pra invadir a gente não viu nesse jogo e a situação pra JDG vai ficando complicada vai ficando difícil são mais barricadas conseguidas pela Sunning que a Sunning não para não tem nada com isso eles querem ampliar a vantagem é a vantagem da Sunning no momento é jogar esse early game o mais agressivo possível o Sword Art ainda nem nível 6 pegou de tanto que ele tá rodando ainda mais sendo um bardo podendo pegar ali o Sinus e tudo mais o Lumal também não tá nível 6 aqui o Bin nível 9 contra o Loki nível 7 o Loki só tem que farmar ficar seguro não tomar ali o barril teleporte chegando do Angel pra se reposicionar e mais um dragão sendo iniciado pela Sunning e mais uma vez a JDG sabe que não pode brigar não vai nem dar a cara não vai tentar esse roubo nada disso entrega esse dragão não tem muito o que fazer o time da JDG vem chegando pra parte inferior do mapa olha a entrada do Lumal o Sword Art tá praticamente eliminado caiu quando parecia que ia fugir o Zoom vai fazendo a linha de frente vem chegando pelo meio o Yagal foi parado pelo Safimi tem a presença também do Lumal que chega com seu ultimate não consegue impedir que seu companheiro seja eliminado agora o galho funcionou já pedalou o Lumal a JDG não consegue brigar a Sunning vai vencendo todos os confrontos que a aula do Safimi agora tirou o Yagal da luta chamou o Lumal e chamou o Lumal o Lumal caiu no bait entrou no ultimate no combo aí tem o ultimate do Hanfeng também aberto do outro lado muita vantagem pra Sunning dragão na mão isso porque o Sword Art ainda não tinha o nível 6 se o Sword Art tivesse o nível 6 ele teria ganhado muito tempo teria resetado bem a luta na rota inferior e talvez tivesse saído com a sua vida ótimo trabalho da Sunning no momento a gente falou muito elogiou muito a JDG antes de começar essa série mas temos que falar aqui o que a Sunning tá jogando também Gruntar é brincadeira mecanicamente tá todo mundo muito bem encaixado depois de acordar um pouquinho pra série de alguns erros do primeiro jogo mesmo tendo vantagem certo momento da partida segunda partida e essa agora a Sunning dominando o jogo e vou dizer mais a série começa a ficar complicada pro time da JDG e eu vou dizer mais aqui vou emocionar mais ainda teve um momento no jogo na primeira partida que eu até falei que o jogo tava na mão da Sunning quando eles estavam quase 3 mil de ouro ali eles tinham a vantagem tinham lutado melhor só que aí mecanicamente o Iagal pôs aquele jogo nas costas e recuperou muito bem a partida porque se não Gruntar já vou chutar aqui que era pra ter um 3x0 Sunning e aí quando você pensa que a JDG ganhou o primeiro jogo que teve Laikar perdeu o segundo jogo que foi um atropelo pela Sunning tá perdendo o terceiro jogo que também tá sendo atropelado pela Sunning a situação da JDG fica terrível é claro e a gente sabe que aquele nível 1 fez muita diferença mas tá faltando adaptação por parte da JDG eles não tão conseguindo fazer o jogo virar aí provavelmente com certeza mérito do time da Sunning que não deixa a pressão ceder né Tinha com certeza e o que eu acho mais perigoso nesse jogo Gruntar é que se você olhar as composições já com essa vantagem você fala assim não vamos esperar o tempo passar mas se o tempo passar pra Sunning eles tem um Kindle eles tem um GP eles tem um DIN assim é uma composição que cresce que escala bem que tem o seu espaço legal pro mid late game então assim eu não vejo muita esperança nesse jogo da JDG nesse momento e tá aí eles vão sendo oprimidos o Locken tem que usar uma translocação pra longe pra se afastar olha o engage no Iagal ele tem que sair com o flash abre o ultimate lá de trás o Locken faz uma contenção pelo meio da selva o Sofimi tomou muito dano mas o Angel chega pra fazer ele de frente o Lumal fica pra trás é eliminado e o time da Sunning garante outro abate garante pressão e vem pra derrubar não só a parte inferior do mapa mas também o meio o que que tá acontecendo com a JDG o que que foi isso o ultimate do Iagal parecendo os teleportes que ele deu com o Galho substituir o Iagal do primeiro jogo pro segundo e pro terceiro não é possível cadê né cadê aquela JDG cadê aquele Iagal cadê aquela noção no momento é só a Sunning que joga 3 torres a 0 5 mil de ouro 15 minutos GP com 2 grandes itens snowball acontecendo mais um Arauto olha Gruntari eu sei que é cedo mas pode fechar a conta nesse jogo vamos pro quarto jogo 2x1 Sunning a vida da JDG nessa partida agora é muito difícil meu amigo a série toma uma cara completamente diferente depois da primeira partida que a JDG venceu eles já vinham como favoritos a gente achou que ia sair um 3x0 limpo a Sunning se adaptou soube aí fazer o jogo rodar venceu o segundo e agora vem pra uma terceira partida muito forte sem chance pra JDG poder se recuperar eles não tiveram nenhum momento de brilho nenhum momento que eles pudessem reverter e falaram calma aí tem jogo a gente tem como brigar estão só sendo oprimidos e massacrados pelo time da Sunning e aí eu quero puxar o GSTV aqui na nossa conversa né quero entender aqui dos pensamentos precisos análises precisas do GSTV se eu tô certo ou se tem alguma coisa ainda pra JDG se apoiar nesse jogo GSTV torcedores calma não mas eu concordo com vocês eu acho que vocês estavam só cada hora um colocava mais pra cima mas eu acho que sim eu acho que esse jogo tá muito bem encaminhado mas esse jogo ele tava com essa cara naquele nível 1 o jogo começou muito complicado de você virar né a vantagem que o que o Binho levou pra rota com o Fugor aquilo ali já tava muito grande e eu concordo também que olhando em retrospecto agora a série a Sunning cresceu demais pra esse jogo contra a equipe da JDG pra mim havia um favoritismo muito grande da JDG chegando nessa série baseado no que a gente vê na própria LPL o primeiro jogo pra mim comprovou isso mas a Sunning continua crescendo nesse mundial jogador a jogador conseguindo fazer o que precisa pras composições funcionarem pro jogo funcionar esse jogo é um jogo muito à parte por conta claro desse começo que eles tiveram mas eles continuam colocando pressão continuam jogando pra cima eu gosto de ver a maneira que o time da JDG tá perdendo porque é uma derrota que eles estão indo atrás que eles estão brigando que eles estão lutando que eles estão comprando coisas mas agora eles estão começando a ficar muito emocionados em algumas jogadas e essa emoção começa a dar uma cara de nervosismo ansiedade estão sentindo que o favoritismo não tá se comprovando tanto que a série vai ficar no match point agora pra equipe da Sunning então pesa porque é um time que poderia ser o campeão mundial que pode cair agora nas quartas de final mostrando só cada vez mais o nível desse mundial 2020 Bruntar é meus amigos você vê o time da Sunning dominando ainda mais o Canavir foi eliminado e a Sunning vai botando pressão na T2 da parte superior do mapa é uma T2 que tá aí engage é feito pelo zoom quer parar os adversários ele vai correndo atrás de sorte de arte o problema é que toda a Sunning tá ali chegou o Lumau mas é muito pouco a Sunning tá inteira o zoom vai ser eliminado e a JDG de novo continua sem jogada não tem o que fazer não consegue contestar o time da Sunning fica aí num ponto muito muito bom da partida a JDG não consegue se defender já caiu até 2 do meio são 4 torres no total a favor da Sunning que vem ampliando cada vez mais as suas vantagens eu quero entender o que o Sword Art fez pro zoom porque o zoom queria muito esse abate em cima do Sword Art agora ele foi atrás pulou usou tudo e não conseguiu matar o Sword Art que ainda tinha o teammate deu uma rotação rápida da Sunning pro Sofmi pegar ali a marca ele pingou bastante no vermelho foi pro dragão então saiu deixou muita visão no mapa pro lado do time da Sunning visão avançada que é muito importante nós vimos agora a diferença de ouro também rota a rota são 8 mil no total daqui 2 minutos e 40 nasce mais um dragão e a alma pro time da Sunning não tem muito como a JDG contestar depois de toda essa vantagem e aos poucos a Sunning só vai encaminhando mesmo a sua vitória vai limpando o mapa vai dando o pick-off o Sofmi com o seu kinder de ganha de qualquer um esse 1x1 ele tá tão forte que não tem ninguém pra realmente fazer a frente contra o caçador então jogo muito tranquilo o Sofmi tá nível 13 ele é o jogador de nível maior do time da Sunning é o caçador sim sem dúvida nenhuma tá fazendo uma partidaça o Sofmi passou meio embaixo do radar mas vem fazendo a Sunning rodar a Sunning agora que tá rodando na parte superior do mapa eles querem levar essa torre tem barão já em campo o dragão nasce só daqui a 2 minutos então o time da Sunning vai derrubar essa torre quarta quinta torre do jogo pra eles barão é uma realidade pro time da Sunning eles tão pingando ali eles sabem que a JDG não tem jogo então eles podem iniciar esse objetivo se a JDG chegar como eles acabaram de ver com essa barragem aí a Sunning vira e briga e eles vão vencer a briga a JDG não tem visão vai ter que avançar pra pegar a visão olha o Sordiart vem pra cima do lock e do Zoom o Zoom fica no meio de todo mundo mas acabou morrendo o Sofmi o time da JDG consegue encontrar uma boa luta o Zoom pula no meio de todo mundo o Angel vai fazendo a linha de frente que precisava a Sunning pra se recuperar o Bin chega mandando muita bala e castigando o time da JDG que se recuperou garantiu 4 eliminações e vem pra cima do Bin vem saltitando o cara é Bin quer botar o Bin pra dormir quer botar ele pra dormir em serviço ele é travado e eliminado e o time da JDG faz um waste vai direto pro barão ah mas aí a Sunning tá de brincadeira né Gruntar o Sofmi morre sem o tal o Sordiart morre sem o tal todo mundo acaba jogando mal passando na frente ficando fora de posição eles emocionaram demais com a vantagem que tinham pra criar uma jogada a JDG foi lá aproveitou abates importantes na mão do Ezreal ganha tempo o Sordiart agora o Sofmi tá chegando o Sofmi tem o time será que dá tempo? vamos acompanhar o Sofmi vem fechando o barão tá quase sendo feito olha o Sofmi não deu tempo fica pro time da JDG que agora persegue o Sordiart o Sofmi entrega por ali vem pra cima com tudo quer pegar o Zoom quer descontar quer cobrar caro esse barão mas não consegue tanto assim eles eliminaram o Kanavi e o Lumao pro time da JDG que tava afundado fazer essa luta esse barão vale muito a pena então é o replay da jogada então é o replay da jogada nós vimos o Sofmi ele vai morrer ele vai tomar o combo do Ezreal do Loki joga muito bem agora tinha que ter lutado tomou o combo muito antes não conseguiu ganhar o tempo se ele ulta ali dá espaço pro Galho cair dá espaço pro Sordiart ganhar o tempo também da luta aí chega pelo lado o Bin chega bem o Huanfeng chega bem também mas o Huanfeng toma o ultimate da Lilia é colocado pra dormir sai com o Purificar mas não é o suficiente e o Bin também não consegue fazer milagre contra todo mundo ali garantindo o máximo de dano possível e aí foi o Barão do time da JDG eu achei que o Kindred ele deu o dash ali dele o pulinho que ele pode usar pra passar pra parede um pouquinho antes aí teve que esperar voltar passou pela parede mas foi tarde demais vamos lá o time da Sunning fez a alma nesse replay então o replay mostrou ali a alma do time da Sunning eles conseguiram o quarto dragão pelo menos isso pra Sunning eles ainda estão muito na frente aí quase 6 mil de ouro em relação ao JDG a JDG respira são abates importantes pro Locken mas o Iagal ainda tá muito atrás o Zoom nem se fala então assim a JDG ainda tá muito atrás você vê um respiro tinha é uma trolladinha da Sunning a JDG abusou e é pra deixar um ponto no jogo se a Sunning continuar jogando dessa maneira displicente a JDG vai abusar e vai voltar pra partida é era um jogo ainda é na minha opinião um jogo que tá muito na mão da Sunning como você falou por toda vantagem que eles têm mas não dá pra vacilar não dá pra errar só porque você tem vantagem e outra equipe tá jogando também outra equipe tá abusando dos seus erros ali tá forçando com que você erre pra quem sabe abusar de tudo isso e garantir a vitória no jogo a gente vê que o gráfico do ouro começa a diminuir o Iagal tá nível 15 o Angel 13 então tem um TF crescendo na partida também ainda assim acho que o jogo tá muito muito forte pra Sunning concordo contigo planamente vamos ver a movimentação da JDG agora o que eles podem aprontar o que eles podem fazer eles ainda estão muito acuados dentro da sua própria selva dentro do seu próprio mapa nasceu esse vermelho por aqui o Lumao não quer deixar o Sofimi roubar esse vermelho querem porque querem entregar esse vermelho pro atirador vamos ver como é que fica Sofimi chama todo o time da Sunning lá de trás o Juanfeng abre o seu ultimate mas todo mundo da JDG se afasta não querem tomar esse ult Canavia escapa também da chegada do Sword Art o ultimate dele tinha um alvo que iria o pick-off agora vem o destino do Iagal é mais pra afastar o time da Sunning pra ganhar mais um pouquinho de tempo mais um pouquinho de espaço tô muito contigo Tichinha dependendo da composição o time da JDG podia esperar o tempo passar pra entrar mais no jogo mas a Sunning também tem um late game forte você já tinha comentado sobre isso então a vantagem ainda é do time da Sunning Iagal vem com um flash pra cima pra pegar o abate rapaz tem que ser punido esse flash tinha que ser punido pelo time da Sunning ficou muito na frente o Iagal tudo bem que tava toda a composição por ali a Sunning não tava esperando esse tipo de jogada mas o Juanfeng perdeu o podificar mas tá com vida isso que é importante saiu ainda fazendo o bônus vermelho e vai pra base quem sabe fechar o seu gume do infinito não sei se ele tem um ouro suficiente tá aí fechou o gume do infinito então chega naquele momento crítico literalmente do Jin muito forte na partida e a Sunning deu uma recuada a JDG avançou pelo meio a Sunning respeitou sabendo que a JDG pode criar alguma jogada olha o zoom sofre-me perdeu um pouquinho de ritmo aí o time da Sunning preocupante pra eles eles estavam muito na frente a gente já tava considerando que eles estavam com o jogo ganho depois daquele ace depois do barão o time da JDG recupera um pouquinho dá kills na mão do EZ agora o Loken já tá forte no jogo o Iagal fechou canhão tá numa situação boa mas o zoom foi encontrado toda a JDG em cima do zoom ele usa o ultimate tenta se afastar ele tem flash mas morre com esse flash e aí o time da Sunning que tava parando vai poder derrubar essa torre na parte inferior do mapa não tinha muito como o zoom escapar como você falou se tinha o flash mas usar o flash também não ajudaria em nada ele seria eliminado ainda mais com dois atiradores bem fortes ali perseguindo batendo e a Sunning vai com tudo pra quem sabe destruir essa torre tem o time de sword art se precisar pra parar os jogadores a Navi e o Iagal tão muito longe então a Sunning vem fechando pra dar dano nessa torre vai garantir a estrutura ela tá no chão falta agora o Inibidor o time da Sunning insiste tem vantagem numérica só a Firmin já vai castigando o Inibidor o Loken de longe tenta limpar os Minions tenta avançar não tem entrada agora o Lumau faz um anil de frente mas o Inibidor tá no chão e a Sunning vai saindo vitoriosa nesse objetivo vem chegando o TF vamos ver onde ele vai aprontar chega longe foi visto tem teleporte do time da JDG eles querem fechar a fuga da Sunning que acabou de derrubar vem chegando o Lumau fez o Ingejos um vai fazendo a linha de frente tá muito longe o Iagal então o dano e a carta dourada não chegou não apareceu sword art fica pra trás o Bink também o time da Sunning consegue escapar depois de levar aquele Inibidor ainda tinha alguns ultimates a Sunning se quisesse brigar o do Bink ou do sword art principalmente que resetam que ganham muito tempo de controle de terreno mas a Sunning não queria mesmo essa luta só queria o desengage escaparam com o objetivo concluído que era a destruição do Inibidor colocaram os superminos do jogo vai nascer o Barão daqui 15 segundos e o Dragão Ancião daqui 55 segundos só temos um foco da Sunning aí nesses dois objetivos quem sabe Barão depois Ancião e aí sim o GG é meu amigo o jogo fica tenso porque a Sunning tava muito na frente ainda tem uma grande vantagem mas a JDG mostra que tá na briga mostra que pode fazer esse jogo ainda virar o Barão vai ser muito importante a Sunning mantém o território tá na frente no objetivo eles podem armar essa Arapuca é sempre importante falar que a alma do Dragão das Nuvens tá na mão do time da Sunning então os ultimates voltam mais rápido movimentação sempre interessante pra eles o time da JDG tem mais essa desvantagem além de todo o ouro e todo o mapa que eles estão atrás o TF o Iagal tá na parte inferior do mapa ele vai ter que segurar essa rota mas ele tem teleporte sem contar seu ultimate Tichinho o ultimate também é muito importante o TF tá podendo ser o pick-off ali o time da Sunning queria pelo menos uma jogada pra parte de baixo vai dominando na frente do Covil o Dragão Ancião tá vivo o Zoom pode ser pego novamente Zoom de novo ele ulta pra poder fugir é sempre ruim pro jogador aí do vôlei quando ele tem que lutar pra poder fugir mas o Dragão Ancião é um objetivo concreto real tá vivo se perde o Zoom o time da JDG fica sem briga sem luta nenhuma sem ter como contestar agora o TF Iagal vai tentar pegar alguma coisa dar visão pro time da JDG o Dragão Ancião foi iniciado a Sunning chegou primeiro no objetivo o Sword Art faz a linha de frente ele é iniciado o Sofimi também tá próximo já tomou muito dano a JDG eles vão tendo que escapar o Lumau tá praticamente morto em joguei pra cima com tudo canta muito bem é uma linha de frente muito forte pela Sunning que garante o afastamento da JDG o Dragão foi parado mas a JDG tá totalmente fora de combate a Sunning tá soberana todo mundo com pouca vida né a Sunning ainda tem os dois atiradores ali bem saudáveis pra conseguir destruição desse Dragão Ancião ainda rouba um bônus vermelho usa o Pinstoro cada um pra um lado e o Dragão Ancião vai ficar na mão do time da Sunning se ele tivesse nessa luta teria sido pra limpar esse teleporte esse teleporte pode ter comprometido ainda mais a JDG o Canavir tem que usar o Flash o Angel faz a linha de frente ele aguenta muito o tiro o EZ vai ter que ficar batendo nele ali 525 minutos pra poder matar o Angel o time da JDG tem que recuar tem que defender a parte inferior do mapa e a Sunning sabe que tem vantagem tem Dragão Ancião eles vão pro barão Tixinho é decisões duvidosas por parte dos dois lados a Sunning mesmo com grande vantagem não dá o all-in não vai com tudo pra luta porque sabe que um pequeno passo em falso pode entregar o jogo na mão da JDG a JDG também não consegue contestar muitas coisas porque tá fraca tá muito atrás o Zoom tá fora do jogo o Yaghal também tá fora do jogo o Canavir não tá conseguindo também ser muito efetivo e se ele chegar próximo no range ele morre muito rápido tanto pro Sofimi quanto pro Juanfeng então o foco da Sunning agora tem Dragão Ancião Barão na mão uma vantagem que tem se não ganhar agora Gruntar pode acabar a série e dar uma vitória pra JDG agora vem com tudo o time da Sunning pra ir pra cima pra poder fechar tem Barão e tem Dragão Ancião eles tem que forçar uma luta forçar uma rota e parece que vai ser o topo Juanfeng tá por aqui junto com o Sword Art vão empurrando o Zoom pra trás vão empurrando o Zoom pra dentro da base a JDG vai ser oprimida agora meu amigo mais massacrada do que eles já foram até esse ponto o cerco já tá montado é pela torre na parte superior o time da JDG faz o que pode mas não tem briga não tem luta com toda vantagem que construiu até agora a Sunning vai simplesmente passando por cima da JDG mas é isso a JDG não pode criar uma luta contra uma equipe com toda essa vantagem e Dragão Ancião na mão se a JDG tentar alguma coisa o Dragão Ancião acaba com eles e é a Sunning que tem que forçar a Sunning que tem que usar o bônus com isso meu amigo a torre do meio também foi derrubada esse inibidor vai cair são Super Mirals em todas as rotas super parrudíssimo Xixinha o time da Sunning cada vez mais com a mão nessa segunda vitória eles vem fechando vem encurralando vai colocando a JDG no paredão pro fuzilamento do Juan Feng tá prontinho prontinho pra mandar bala pra cima da JDG a Sunning no inibidor na parte inferior do mapa não tem problema é derrubado de novo a Sunning continua pressionando vai estrangulando o time da JDG o Juan Feng resolveu abrir seu ultimate vai mandando bala ele quer o Iaghal o Lumau passa para por ali protege vai cair essa torre a JDG não inicia a Sunning vai segurando o jogo consegue derrubar mais uma estrutura tem ali o ultimate no TF só Fiby foi quase eliminado todo mundo para a luta é resetada foi explodido o Loken Iaghal também morreu já tem tumble na mão do Bic vem pra cima com tudo junto com a Sunning pra matar o jogo e da UGG vitória da Sunning ainda assim com toda vantagem demorou um pouco a JDG ganhou muito tempo principalmente no Barão mas a Sunning abre 2x1 na série está a um passo da semifinal do Mundial 2020 e que passo importante pro time da Sunning que veio aí como azarão veio aí sendo desacreditado perdeu o primeiro jogo de maneira até decisiva por parte da JDG e depois se adaptaram venceram a segunda partida venceram essa terceira estão numa situação muito boa pra série porque estão com a moral lá em cima e a gente vai ver de novo nos melhores momentos como a Sunning saiu com essa vitória confesso que eu fico muito triste dentro de uma série tão disputada tão incrível ter um jogo logo no jogo 3 a partida acabou aí acabou aí e literalmente acabou aí porque a gente vê o TF fica inútil depois dessa jogada porque você tem o grande impacto deles são nas side lanes a partir do level 6 poder usar um grande destino poder aparecer na partida muito bem e aí na rota superior não é possível mais fazer isso porque o BIM ficou gigantesco se esse double kill tivesse ido pro soft pro Angel pro Juan Feng não teria tido o mesmo impacto que teve indo pro BIM então o top ficou ganho não tinha que fazer mais nada bastou a Sunning dar uma cobertura pro bot como a gente viu durante a partida e aí o jogo ficou muito na mão da Sunning essa foi a única janela que a JDG tinha que não era nem nos vacilos individuais da Sunning mas o pico de força desse is real mas foi muito pouco já não dava mais o Twisted Fate já tava muito não podia fazer quase nada mais na partida tomando toda essa pressão e mesmo um jogo difícil pro Iagal pelo campeão que ele tava pela questão do LV1 JSTV as tomadas de decisão do Iagal nos últimos dois jogos são preocupantes parece que tá sentindo muito a pressão de umas cortas de final de mundial concordo que é até estranho depois de ver o primeiro jogo dele que ele foi decisivo agressivamente ele tava sempre comprando jogadas que precisa ter muito acho que conhecimento do próprio personagem do dano que ele vai causar tem que ter muita segurança pra comprar jogadas e pra criar jogadas que ele criou no primeiro jogo nesse também acho que em alguns momentos aquele momento que ele foi pego no meio do caminho pelo Sofmin e a luta vira inteira por conta disso poderia ter sido já uma jogada que teria saído melhor pro time da JDG eu acho que sim o momento inicial não é o que define mas a JDG nunca conseguiu tirar aquela desvantagem que eles saíram no nível 1 porque a Sunny também é um time muito bom e não deixou a peteca cair no jogo sem dúvida nenhuma eles seguraram e um questionamento que eu tinha era justamente esse o top tá estragado mas ainda assim eles tinham o Pantheon tinha Lilia tinha o TF podia ter pressionado pela parte inferior do mapa mas eles não conseguiram a Sunny não deu espaço nenhum e aí eu vou chamar o Melon pra poder mostrar pra gente a análise da partida os números desse jogo mas como eu disse toda a situação assim tudo o level 1 foi o pior que poderia ter acontecido se ele fosse outro campeão no meio poderia ter sido outra coisa se tivesse ido as duas kills pra outros campeões poderia ter sido outra coisa então realmente ficou muito muito difícil pra equipe da JTG fazer qualquer coisa mas bora pra vez da partida grutar muito bem vamos acompanhar então como ficou foi mais uma vez o jogo de um time só porque a Sunny desde aquele início consegue a vantagem absurda vamos ver os números bora ver os números então mas como estão continuando foi um grande desastre eu fico triste porque colocam um baita do asterisco se fosse uma partida em outro ritmo a gente poderia ter terminado com a vitória da Sunny a gente não sabe como é que teria sido mas o level 1 ele deixa o jogo muito 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 fora do curso normal que ele teria tido então a gente teria visto uma Sunny tentando buscar ganhar um tempo principalmente pro GP pro 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 Jim né também pros Kindred que precisariam das marcas teria a JDG procurando esse embate no início depois jogando em volta do Israel o galho acompanhando teria sido completamente diferente mas a gente vê ali como foi um jogo muito dominante pra Sunny de STV é e algumas coisas que por mais ter sido muito dominante ainda algumas questões só de detalhe né porque naquela jogada que a JDG faz o barão se eles ainda tivessem conseguido sair com mais gente viva ou contestar aquele dragão das nuvens e não deixar a alma era menos um grande objetivo pra equipe da Sunny né menos uma coisa pra eles poderem contar e se talvez eles tivessem conseguido um dragão que fosse elemental antes também não tinha chegado nisso a gente vê que até os 10 minutos o jogo não teve todo esse deslanche né não foi tanta coisa assim da Sunny jogando tanto mas eu tenho que voltar aí o que o Cristian falou aquele primeiro jogo foi um primeiro jogo muito em aberto a Sunny poderia ter vencido foi muito resolvido no individual na mecânica individual dos jogadores da JDG mas o que a gente viu até agora essa série podia muito bem ter saído um 3x0 pro time da Sunny até agora então é a JDG colocar a cabeça no lugar e voltar bem preparada pra esse jogo 4 porque agora vão ser duas partidas se eles quiserem passar que não vão ser nada fáceis a gente vai voltar nesse assunto aí de como que a JDG volta pra esse jogo volta pra essa série agora a gente vai fechar esse terceiro jogo com o destaque da partida Melão quem foi pela Sunny? foi um destaque difícil eu já peço desculpas aqui porque o pessoal resolveu que agora é uma ótima hora pra fazer obra mas eu vou ficar com o Sofme destaque desse jogo acho que todo mundo fez muito bem seu papel de novo como o jogo se desenhou a partir daqui level 1 fica muito fácil pra todo mundo fazer seu papel tranquilamente mas Sofme ali acho que teve uns aumentos um pouco clutch ele conseguiu se aproveitar demais aí da vantagem da rota superior e como travou o TF de como deu cobre na rota inferior enfim foi uma boa parte do Sofme e a gente tava falando acho que no Tropas também a gente comentou como que esse confronto ia ser muito definido muito em volta da selva então vamos ver agora pro quarto jogo como que será Sofme contra Canabi meus amigos que série que temos aqui no Mundial vamos pro intervalo é bem rapidinho a gente volta com o quarto jogo já já segura aí que o Mundial 2020 já volta vamos lá vamos lá vamos lá